Oi, gente. Nos últimos dias, uma fala do Rodrigo Faro, um ator e apresentador, repercutiu muito mal pra ele quando ele, que é uma pessoa que tem uma mansão de 15 milhões de reais e tem um salário de 600 mil reais, se nega a pagar 400 reais pro piscineiro limpar a piscina dele. Ele acha 400 reais pro piscineiro limpar a piscina uma cobrança excessiva. Demais. E tem um vídeo do Pedro Cardoso que foi recuperado, que tem a ver com esse tema, que eu vou mostrar pra vocês, que fala sobre a desvalorização do trabalho, que é um excelente ponto de partida para a nossa reflexão nesse vídeo. Vamos ver a fala do Rodrigo Faro, a fala do Pedro Cardoso e refletir sobre esse tema. Piscina. Tem quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar, porque o fundo é de areia, não dá pra aspirar. Eu que entro. Uma vez por semana, que agora não, que eu tava gravando pra caramba. Mas é difícil. Vai ficar que nem um Aquaman lá, né, meu irmão? É um puta trampo, velho. Mas nem eu paro lá catando... Não, não. Acho que toda vez que eu mergulhei, por que eu inventei esse caralho? Porra, 100 reais. Rola isso em algum momento. Nada? 400 reais o mergulhador com snorkel com bomba de oxigênio. Isso é uma operação pra limpar. É, aí eu falei, não, vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer. No Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, um milhão de reais por um apartamento. E você chama um homem pra pintar o teu apartamento de um milhão de reais, ele te cobra 5 mil. Você acha num absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho, a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Muito interessante a reflexão do Pedro Cardoso, está coberto de razão, tem a ver com a história desse país. Uma história de um país marcada por tanto tempo de escravidão desvaloriza, obviamente, o trabalho da classe trabalhadora, das pessoas que têm trabalhos manuais, que têm trabalhos, muitas vezes, que são vistos por essa elite, por essa oligarquia, como trabalhos que não valem o valor que é pago a eles. E, aliás, tem um paralelo muito importante que pode ser visto no Brasil quando a gente analisa a luta pelo aumento do salário mínimo. Quais eram as classes que estavam contrárias ao aumento do salário mínimo? Os empresários, os donos de fazendas, aqueles que não querem pagar um salário mínimo minimamente digno aos seus trabalhadores. Mas quem estava lutando pelo aumento do salário mínimo? Sindicatos, movimentos sociais progressistas, eram as pessoas que defendiam o aumento do salário mínimo para a pessoa, pelo menos, não passar fome, não passar necessidade com o salário mínimo que nós tínhamos no passado. Esse processo de concentração de riqueza tem dimensões culturais, como o Pedro Cardoso lembrou, da história do Brasil e da relação com a escravidão. Tem dimensões ideológicas, no caso do Brasil, por exemplo, e da diferença com os Estados Unidos, que a ética protestante lá trabalhava com a ideia de valorização do trabalho e a dimensão católica, historicamente ligada à elite, via o trabalho como algo sujo, algo que a elite não deveria se envolver. Tem essa dimensão. Mas a dimensão maior, a dimensão que se sobrepõe sobre isso e que é mais evidente no nosso mundo de hoje, tem a ver com o capitalismo. Tem a ver com mecanismos amplos de exploração do trabalho. Peguem, por exemplo, a chamada Geek Economy, esse negócio de trabalhar para aplicativo. Muitas vezes esses aplicativos pagam valores risórios para os trabalhadores enquanto pegam uma fatia gigante. E por que eu apoiei aqui no canal o projeto da Prefeitura de Araraquara, que fez uma parceria com uma cooperativa e utilizou o aplicativo Bibimob para substituir o Uber? Porque lá o Bibimob, o motorista que roda dentro desse sistema, ele fica com 95% do valor de cada corrida. Enquanto na Uber ele fica com 50%, 60% e a Uber fica com 35%, 40%, 45%, às vezes 50% do valor da corrida. Oscila, mas o percentual que a Uber pega é enorme. Para pegar o exemplo da Uber apenas. Então é fundamental a gente caminhar na direção de trabalho cooperado, em que o trabalhador fica com a maior parte daquilo que ele trabalha para ele. E um componente central do capitalismo contemporâneo é a desvalorização do trabalho. Não só no Brasil, mas no mundo. Eu posso citar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Para a gente pegar um exemplo de um país desenvolvido e não apenas falar dos subdesenvolvidos, como isso se opera. Nos Estados Unidos, no final dos anos 70, início dos anos 80, ali, Ronald Reagan vira presidente, não é? Com o período Reagan e o Reaganomics, o que foi que aconteceu nos Estados Unidos? Um processo de desindustrialização que já estava em curso, perda dos trabalhos industriais que remuneravam mais, uma transferência do trabalho para o setor de serviços, uma queda na remuneração, e um aumento exponencial do rendimento da classe gerencial, ou seja, dos CEOs das grandes empresas, que tiveram um aumento, ouçam essa, de mais de 800%. Vocês ouviram certo? 800%. Ou seja, a elite, os oligarcas, aqueles que são os donos do capital, tiveram um aumento na classe gerencial, dos gerentes do capitalismo, absurdo. Enquanto a classe trabalhadora teve perda real de rendimentos, não só com a perda de empregos, de alto rendimento, mas também com o congelamento do salário mínimo, lá nos Estados Unidos, ao passo que a inflação continuou a corroer esse salário. Então você teve um salário mínimo que ficou congelado, e a inflação corroeu. Isso aconteceu não só lá nos Estados Unidos, mas em grande parte do mundo. Aonde é que isso não aconteceu com tamanha força? Na Alemanha, que tem sindicatos poderosíssimos, da importância da luta sindical, claro que tem sindicatos que são pelegos, tem problemas no sindicalismo, mas os sindicatos que de fato lutam pela classe trabalhadora. Nós podemos ver na Alemanha um exemplo extremamente positivo, e isso também não aconteceu nos países nórdicos, porque lá tem uma combinação de duas coisas muito importantes. Um sistema tributário progressivo, enquanto o nosso é regressivo, e tem um investimento pesado em garantia de direitos sociais, sobre as saúde, educação. Enquanto na história do Brasil, esses setores sofreram historicamente muitos cortes. Em relação ao salário mínimo, uma das grandes conquistas do governo Lula foi justamente ter aumentado o salário mínimo acima da inflação. E vocês lembram quais foram as classes que protestaram em relação a isso. É por isso que eu digo para as pessoas, se as pessoas têm alguma dúvida de que existe luta de classes, basta olhar para uma greve. Se não existisse luta de classes, não existiriam greves. E a existência das greves é uma demonstração, é uma materialização da existência da luta de classes. E é por isso que é fundamental que a classe trabalhadora tenha cada vez mais consciência do sistema de exploração, de concentração de riquezas e de poder que existe, e busque se organizar para buscar alternativas de organização e que tenha a classe trabalhadora mais poder e mais capacidade de ter mais recursos, melhor remuneração, e ao mesmo tempo, além de melhor remuneração, mais poder dentro dos ambientes de trabalho. E por isso é tão importante se expandir o trabalho cooperado. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe divulga os abaixo-assinados no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.